Vem que eu quero inspirar, mas existe um porém, sinto a minha memória cansada. Essa simples pelotinha serve de último adeus, adeus escola de samba, adeus mangueira, adeus. Vem que eu quero inspirar, mas existe um porém, sinto a minha memória cansada. Essa simples pelotinha serve de último adeus, adeus escola de samba, adeus mangueira, adeus. Adeus escola de samba, adeus, eu vou partir chorando, relembrando os versos meus que mais cedo ou mais tarde, é triste, é doloroso recordar. A orgia vai se acabar, adeus mangueira, em que eu quero inspirar, mas existe um porém, sinto a minha memória cansada. Essa simples pelotinha serve de último adeus, adeus escola de samba, adeus mangueira, adeus. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, Penso na minha escola, e nos poetas da minha estação primeira, não sei quantas vezes, Sube o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Quando o tempo avisar, que eu não posso mais cantar, Sei que vou sentir saudade, ao lado do meu violão, da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, Penso na minha escola, e nos poetas da minha estação primeira, Não sei quantas vezes, subi o morro cantando, Sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. E assim vou me acabando. Sabes que vou partir, Com os olhos rasos d'água, e o coração ferido, Quando lembrar de ti, Me lembrarei também, desse amor proibido, Fácil demais, fui presa, Serve de pasto, em tua mesa, Mas fique certa, que jamais, Terás o meu amor, porque não tens pudor. Faço tudo pra evitar o mal, Sou pelo mal perseguido, Só me voltava era essa, Fui trair meu grande amigo, Mas vou limpar a mente. Sei que errei, Sei que errei, errei inocente, Sabes que vou partir, Com os olhos rasos d'água, E o coração ferido, Quando lembrar de ti, Me lembrarei também, Me lembrarei também, desse amor proibido, Fácil demais, fui presa, Serve de pasto, em tua mesa, Mas fique certa, que jamais, Terás o meu amor, Terás o meu amor, porque não tens pudor. Faço tudo pra evitar o mal, Sou pelo mal perseguido, Só me voltava era essa, Fui trair meu grande amigo, Mas vou limpar a mente. Sei que errei, errei inocente, Sei que tu, Lé, 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 léel, lé, 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 lé. Un saludo é maluat, asegurá Ap 맛있는 o awakeIP, A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Vinda a tempestade, o sol nascerá Vinda esta saudade, vem de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Vinda a tempestade, o sol nascerá Vinda esta saudade, vem de ter outro alguém para amar A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida 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 Agora vou mudar minha conduta Eu vou pra luta Pois eu quero me abrumar Vou tratar você com força bruta Pra poder me reabilitar Pois esta vida não está sopa E eu pergunto com que roupa Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Agora eu não ando mais fadeiro Pois o dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento em poupa Mas agora com que roupa Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa? Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje estou pulando Como um sapo Pra ver se escapou Dessa praga de urubu Já estou coberto de farra Eu vou acabar ficando nu Meu paletó virou estopa E eu nem sei mais com que roupa Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Imba 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 Seu português agora Foi-se embora Já deu fora Levou seu capital Esqueceu quem tanto amava o trono Foi no Adamastô Pra Portugal Pra se casar com uma cachopa E agora com que roupa Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou 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 Abre as asas Abre as asas Sobre mim Oh Senhora Liberdade Eu fui condenado Sem merecimento Por um sentimento Por uma paixão Violenta emoção Amar Foi meu delito Ah Um sonho Tão bonito Hoje estou no fim Senhora Liberdade Abre as asas Sobre mim Hoje estou no fim Senhora Da liberdade Abre as asas Sobre mim Abre as asas Abre as asas Sobre mim Oh Senhora da Verdade Eu fui condenado Sem merecimento Sem merecimento Por um sentimento Por uma paixão Violenta emoção Pois Amar Foi meu delito Passo Passo Um sonho Tão bonito Hoje estou no fim Senhora Liberdade Abre as asas Abre as asas Sobre mim Hoje estou no fim Senhora Liberdade Abre as asas Abre as asas Sobre mim Não vou passar por inocente Acha Sofri terrivelmente Por caridade Por caridade Oh Liberdade Abre as asas Sobre mim Abre as asas Abre as asas Sobre mim Oh Senhora Liberdade Eu fui condenado Sem merecimento Por um sentimento Por uma paixão Violenta emoção Pois Amar Foi meu delito Mas Foi um sonho Tão bonito Hoje estou no fim Senhora Liberdade Abre as asas Sobre mim Hoje estou no fim Senhora Liberdade Abre as asas Sobre mim 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 Abre asas Abre asas Abre asas Sobre mim Abre asas Legenda Adriana Zanotto 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 Meu peito Legenda Adriana Zanotto Jardim do passado Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto